Ser homem ou ser mulher, quando se canta, em quase tudo na vida, é ser-se igual. Temos os mesmos sentimentos e hoje quisemos mostrar esta união que partilhamos e é do canto. Cantamos a vida, vamos cantar um pouco, a morte também, a parte e o amor. É isto que, no fundo, é a vida em si e, portanto, trazemos aqui um diálogo entre ganhões e camponesas de Castro Verde. Por isso, agradecia que guardassem as vossas palavras, que espero que estejamos à altura de as receber, para o final. Vamos começar com as camponesas de Castro Verde.